O Gazeta foi fundado em 1994 pelo nosso publisher, Zigomar Vuelma, que viu a necessidade do mercado de ter um veículo voltado à comunidade brasileira, que fosse a voz da comunidade brasileira naquela época, todo em português, um jornal semanal impresso, que fez uma grande diferença naquela ocasião. Eu acredito que um dos maiores obstáculos hoje é a gente acompanhar o mercado digital, as constantes mudanças que a mídia vem tendo que enfrentar nesse mercado competitivo da notícia, da informação e com a revolução de toda essa era digital. Esse é, eu acredito, que é um dos maiores desafios. O Gazeta está acompanhando todas essas transformações e se enquadrando no mercado multimídia. Nós começamos com o impresso, transformamos por digital, entramos na era digital através do website, hoje com uma rádio web também e trabalhando com as redes sociais, que é muito importante para esse nosso tipo de trabalho. Amar o que faz, acreditar no que vende, respeitar seu consumidor, a sua equipe, o seu público e trabalhar muito. E aí